Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e como vocês podem notar, a iluminação tá diferente. Eu deixei a iluminação natural, então tá vindo da janela, tá, essa luz. E eu tô sem maquiagem e talvez eu tussa um pouco porque eu tô com a minha asma atacada porque o tempo tá mudando muito rápido. Mas, e também eu tô com a respiração meio difícil, então, perdão. Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo pra vocês e dar uma satisfação pra vocês a respeito do que vem acontecendo atualmente entre o meu problema que algumas pessoas já notaram e vieram me perguntar entre o YouTube e a plataforma roxa que rima com o Switch que dizem que a gente pode falar o nome, então eu vou falar que é a Twitch, né? Como vocês sabem, a gente tem um canal lá pra fazer lives, onde eu sou parceira, meu canal é verificado lá, porque graças a Deus, graças a vocês, a gente tem uma ótima audiência lá na Twitch e a gente também tem o nosso canal aqui no YouTube, certo? Então, o que aconteceu? A Twitch, ela foi a primeira plataforma em que eu fiz lives, né? Eu comecei a fazer live quando a Twitch nem chamava Twitch ainda. Ela chamava JustinTV, né? E aí eu comecei a fazer live lá em 2011, ou seja, 10 anos atrás. Aí eu fiquei de 2011 até 2015, meio que entre trancos e barrancos, fazia de vez em quando e tudo, mas minha conta era ativa, digamos assim. Aí depois, em 2015, eu comecei a fazer live no YouTube. Aí, nesse meio tempo, eu passei por várias plataformas, né? Pela Hitbox, a gente teve contrato com a Streamcraft, eu também tive contrato com a Mixer. E aí, depois, eu falei, não, vou ficar só no YouTube. Só que aí, no meio tempo, o YouTube, ainda mais nessa época pandêmica, foi bem quando começou a quarentena, a pandemia, o YouTube diminuiu o pessoal que estava trabalhando, então, eles botaram os botes automáticos pra... Ah, qualquer problema de direito autoral derruba. Mesmo quando é um erro, sabe? E aí, a gente teve três lives de Resident Evil 5 derrubadas. Por problemas de direito autoral, que foram erros do YouTube, porque eu entrei com um recurso, desculpa o meu celular aqui apitando, e aí eu entrei com um recurso, deixa eu silenciar, desculpa. E voltou, o vídeo voltou ao normal, porque eu fiquei com medo de um strike, alguma coisa assim. Então, foi erro do bot. E aí, por causa disso, a gente acabou voltando pra Twitch, e deu tão certo que a gente até conseguiu a parceria lá, né? Então... E aí, gente? Algumas pessoas já devem ter percebido que eu parei de fazer lives aqui no YouTube, desde a nossa última, nosso último talk show com o Eminet, né? Acontece que o pessoal da Twitch veio falar comigo e me deram uma bronca, porque eu não estava cumprindo a cláusula de exclusividade de só fazer lives lá e deixar o conteúdo de lá exclusivo por 24 horas. E aí, eu falei com eles, né? Que na época que eu virei parceira, a gente participa de uma reunião, quando a gente vira parceiro, e eu falei pra eles que eu não podia abandonar as lives no YouTube, até por uma questão de levar o meu público daqui do YouTube pra lá, porque lá, realmente, é um lugar incrível pra fazer live, e também porque eu tenho muitos apoiadores aqui também, e eu não posso me dar o luxo de perder os meus apoiadores aqui, que são os membros que, pô, tiram do próprio bolso pra ajudar o canal, né? Tá. Só que eles não parecem muito dispostos a negociar agora. Do nada, eles vieram me cobrar isso, assim, e realmente eu vou fazer o meu meia-culpa aqui, que quando a gente estava muito envolvido com o Village, por ser um conteúdo muito imediato de notícia, de demo, de gameplay, de análise e tudo, como tinha essa cláusula da exclusividade, eu não estava fazendo lives lá, eu estava fazendo as lives aqui no YouTube pra já deixar aqui, né? Como vocês devem ter percebido. Só que agora eles estão pegando no meu pé e falaram que eu posso perder até a minha afiliação, ou seja, eu vou perder a minha monetização se eu continuar fazendo lives no YouTube. E, assim, eu tenho medo de contratos, né? A princípio, estava tudo bem. Eu estava fazendo live no YouTube, fazendo live na Twitch e tal, e eu até falei, não, desculpa, né, que eu acabei fazendo mais lives no YouTube e tal, não sei o quê, mas eu estou ajeitando a minha agenda pra voltar pra Twitch. A gente até tinha conversado, né, lá na Twitch, de quem acompanha lá, de que eu ia fazer lives de gameplays lá e deixar as lives de talk e de conversa, notícia e tal pro YouTube. E o cara, né, pegou a pessoa que negocia, né, os contratos e tal, e falou que não, o problema não era esse, o problema é que eu estava fazendo no YouTube, e eu não posso fazer lives no YouTube. E, como eu disse, eu tenho medo de contratos. Só quero deixar algumas coisas acertadas aqui, tá? Eu estou tentando resolver essa situação, eu ainda estou tentando resolver esse, como eu disse, eu usei duas palavras pra descrever isso nas lives da Twitch que a gente vem fazendo, que é esse quiprocó, esse embrólio. Eu estou tentando resolver essa situação com a Twitch. Mas, enquanto não se resolve, a gente vai fazer lives, só lives, na Twitch, tá? Então, twitch.tv barra residentevaldatabase, vou deixar o link, um redirecionamento nos cards também, que é o residentevaldatabase.com barra lives, até eu conseguir resolver essa situação, porque eu estou no pósper da monetização lá. A gente tem uma boa base de apoiadores, lá na Twitch também, que são os nossos subs. A gente tem uma boa audiência lá, faz parte da minha renda. Lembrando que, sim, eu não recebo nenhum salário da Twitch nem do YouTube, tá? Quem me apoia é quem me ajuda financeiramente, tá? Quem paga o meu salário e, com isso, eu consigo editar vídeos, eu consigo fazer a manutenção das coisas, pagar as contas do site e tudo, são vocês. Tanto os membros aqui, quanto os subs lá, tá? Então, até eu resolver essa situação, e, aliás, eu esqueci de um outro comentário que eu preciso colocar. Tem coisas que eu só consigo por ser parceira da Twitch. Tipo, contratos, publicitários, fazer publis, algumas parcerias e tudo, eu só consigo por eu ser parceira da Twitch. Então, eu realmente não posso abrir mão dessa parceria. até por uma questão estratégica do meu conteúdo mesmo. Tá, agora sim. Então, até eu conseguir resolver essa situação, e eu peço desculpas desde já, apesar que, assim, né, gente, criar uma conta na Twitch de graça, na verdade, você pode assistir live até sem ter conta lá. O ideal é que você tenha, né? Porque quando a gente chegar em 20 mil seguidores, a gente vai fazer zerar a China de Silent Hill 3. Lá na Twitch, tá? Então, assim, até eu resolver essa situação, se eu vou conseguir, pelo menos, deixar o talk ao vivo aqui, as nossas lives vão ser lá. Lá na Twitch, tá? Twitch.tv barra Resident Evil Database. Vídeo aqui, nada muda. A gente vai continuar tendo vídeo. Toda segunda vai sair uns shorts, que aqui são aqueles vídeos curtinhos, né, que eu tô testando esse formato aqui no YouTube. Terças e quintas vai sair vídeo normal, vídeo editado, com roteiro, tudo bonitinho, editado pelo Lucas, que é o nosso editor, que é um trabalho pago, inclusive, tá? E aí, como a gente tá tendo que fazer os talks lá, por enquanto, o talk vai ser de segunda lá, vai se manter o dia, na segunda-feira, 19 horas, lá na Twitch. E aí, quando for na quarta-feira, eu vou colocar ele em formato de estreia, aqui no canal do YouTube, pra gente poder se conversar no chat. Então, ele não vai ser ao vivo, infelizmente, mas a gente pode ir se conversando no chat, tá? E já aproveitando, né, eu também já quero passar quem são os nossos próximos convidados do talk, né? Então, trazer uma informação em primeira mão pra vocês. Hoje a gente tem talk, né? Hoje, segunda-feira, nem era pra estar saindo esse vídeo, é vídeo extra, porque é um recado, né? A gente tem o talk com o Guru. O Guru, ele já foi redator do Combo Infinito, do Critical Hits, ele tem o canal dele na Twitch também, então, vocês vão poder seguir. Ele tem muito contato com insiders da indústria, então, a gente vai comentar sobre insiders, sobre a E3, sobre o futuro de Resident Evil, esses rumores de Silent Hill, então, vai ser um bate-papo bem legal, hoje, às 19h, lá no Twitch. Na sexta-feira, e se tudo der certo, a gente vai estar na home da Twitch, a gente vai ter um bate-papo com a dubladora da Bela Dimitrescu, que é a Bia Della Mônica, que fez a sazona toda. Então, eu acho que vai ser bem legal, e aí, depois, eu vou colocar a estreia dessa live no sábado, aqui no canal do YouTube, tá? Então, a live com o Guru vai vir pra cá na quarta, o Talk com o Guru vai vir pra cá na quarta, em formato de estreia, e o da Bia Della Mônica, que é a dubladora da Bela, vai vir pra cá, vai acontecer sexta ao vivo na Twitch, e sábado, em formato de estreia aqui no YouTube. Então, a gente vai ter, a gente está tendo vídeo hoje, aí terça, daí quarta não tem nada, quer dizer, quarta tem o Talk com o Guru, aí quinta tem vídeo, e sexta vai ter a live lá, e sábado vai ter a estreia aqui, então, vai continuar tendo bastante conteúdo, né? Então, acompanhem lá, twitch.tv barra Resident Evil Database, e na segunda-feira, dia 28, então, hoje dia 21, o Guru, dia 25, a Bia, né? Que é a dubladora, e dia 28, vai ter outro bate-papo muito incrível, também, no nosso Talk Show, lá na Twitch, às 19 horas, no dia 28, com o Romulo Matei, que trabalhou na revista Gamers, então, vai ser muito emocionante, porque eu comecei a fazer site, muito por causa da revista Gamers, muito por causa do Romulo, vocês vão entender, a história, então vai ser muito legal, tá? Então, já anota na agenda, hoje, dia 25, e dia 28, às 19, twitch.tv, barra Resident Evil Database, Talks. Além disso, as nossas lives de gameplay, também estão rolando lá, vai ser de terça e de quinta, tá? Sempre às 19, tá? E, às vezes, eu abro, quando não tem live de gameplay, eu abro live de bastidores, que é pra colocar meus roteiros, minhas gravações, meu trabalho em dia, e eu fico conversando com a galera, enquanto a gente ficou ouvindo uma musiquinha, também. Então, eu tenho feito essas lives lá, tá? Como eu disse pra vocês, gente, a Twitch não me paga nenhum salário, tá? É uma questão contratual de exclusividade, por causa da parceria mesmo, tô tentando resolver, tá? Quem puder continuar sendo membro aqui, eu agradeço demais, porque vai ter conteúdo extra pra quem é membro, por exemplo, a live do Dead by Daylight, que a gente fez com os dubladores do Village, tá só pra membro aqui, a live inteira. Eu vou criar até uma outra playlist exclusiva pra quem é membro, pra dar esse apoio pra quem ajuda a gente a continuar fazendo as coisas acontecerem, com gameplays do The Last 1, Silent Hill 1, Silent Hill 2, o The Last 2 que a gente tá jogando agora também lá, quando a gente fizer a live de Silent Hill 3 da Zeratina, eu vou subir aqui no YouTube também, e vai ser tudo pra membro, essas lives especiais, extras aí, vai ser só pra membro, então eu vou deixar esse benefício aqui pra vocês, tá? Então quem puder continuar sendo membro, eu agradeço demais, até porque vocês podem continuar usando os nossos emotes, o grupo do Telegram, né, tem outros benefícios, e os emotes podem ser usados nas estreias e nos comentários também, aqui embaixo, inclusive, usa os emotes aqui embaixo, que eu quero ver. e quem puder ser sub lá, gente, o pessoal me pergunta muito, como que eu posso ajudar o database? Como que eu posso aboiar? Qual é a melhor forma? Eu falo, a melhor forma é a melhor forma pra você, a melhor forma pra mim é a melhor forma pra você, tá? Então, é isso. Eu peço mil desculpas por qualquer transtorno, isso tá me deixando muito aflita, muito agoniada, eu tô tentando resolver da melhor forma possível, porque eu não posso me dar o luxo de perder nem lá, nem aqui, e eu tô fazendo das tripas por ação e me desdobrando, pra tentar dar conta de tudo, e então, eu realmente espero que vocês entendam essa situação, e eu vou continuar trazendo o melhor conteúdo que vocês merecem, tá? Então, não me abandonem, não desistam de mim, nosso canal aqui vai continuar tendo conteúdo pra caramba, e lá também, então, na verdade, vai ser mais conteúdo pra vocês, e eu que lute, vocês só aproveitem, tá? Eu que lute. Então, segue lá, por favor, se você puder criar uma conta bem rapidinho lá, meu, dá pra você logar pro Facebook, sabe? Com o Google, com a sua conta do Google, enfim, twitch.tv barra residentevozatavaze, e redirecionamento também aqui, e no comentário fixado também, vou deixar o link do canal, e vai ser muito legal, como eu sou parceira, você pode assistir live na qualidade que você quiser, também, então, outra coisa que eu não quero perder da parceria, porque, quem não é parceiro, não tem a regulagem de qualidade, das lives, então, você pode assistir live em 140p, se você quiser, lá no meu canal, 140, acho que é, por aí, você pode assistir em 1080, até a menor qualidade, né, enfim, então, eu espero vocês lá, e espero vocês aqui também, sempre, e é isso, tá bom, gente? Obrigada por tudo, obrigada pela compreensão, obrigada pelo apoio, obrigada pela audiência, obrigada por tudo, ah, e uma notícia, muito legal, eu fiz o pedido da plaquinha, aí vai ter unboxing aqui, tá, gente, vamos ter unboxing aqui, vai ser formato de estreia, pra gente ficar conversando no chat, que nem a gente fez os gameplays do Village, que a gente fez tudo em formato de estreia, da série do Village, tá bom? Beijo, eu amo vocês, por favor, se cuidem, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau!